Fala aí, time Decathlon, e vocês? Eu sou o Dux, e hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, e hoje eu estou aqui no segundo episódio de Tente Morrer ou Try To Die. Eu estou aqui no segundo episódio, e no último a gente parou aqui, né, que é o nível 19, a Prince Hidráulica. Então vamos lá. É, Prince Hidráulica é esse negócio aqui, que você bota um bagulho embaixo dele. Se eu não me engano, esse daqui pesa, na vida real, pesa uns 100 toneladas, ou menos, sei lá. Mas você simplesmente fica aqui, aí o bagulho vai te esmagar, mano, você vai virar uma panqueca, vocês vão ver, ó, fica vendo. Deixa eu só aprender a ativar. Aí, ó, fica vendo o que eu vou virar, ó, 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 vou virar um purê de batata, ó. Purê de batata, ó. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ai, morri. É um míssil? Ah, tem que me matar com o míssil, agora eu entendi. Agora eu saquei. Bomba, isso daqui é uma bombinha também, que você bota ela no chão, aí ela vai estourar. Ó, vou até pular, ó. Bum! Meu Deus, o tamanho disso daqui, velho. Não, é impossível encontrar o bicho aqui. Meu Deus, não tá muito, velho, velho, é muito, não, não. Não, 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 não. É muito, não, 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 não. Às vezes, ó, ah, morri. Ah, não foi tão difícil, não. Ah, a janela pequena. Tá, galera, ó, pra quem não sabe como passar disso daqui, é simples, ó, assim, ó, você usa assim, ó, aí você gruda aqui na janela, ó, fica andando. Aí é só você abaixar a câmera e pronto, mano. É uma técnica muito louca essa técnica. Com um de tijolo. Um taikon! Meu Deus, um taikon! É um taikon! Vamos iniciar o nosso taikon aqui. E vamos lá. Beleza, agora eles estão mortos. Vamos lá. Faz isso tudo. Aí você descobre que era só pular. Ah não, mano. Eu vou morrer de vergonha alheia, mano. Não, velho. Slender, mano. Slender. Você ta falando sério, Slender? Meu jogo favorito é Roblox, e você? Nós gostamos de Fortnite! Não! Eu vou morrer de vergonha alheia, não! A janela menor. Meu Deus! Isso daqui é muito pequeno, tá? Vem aqui que eu preciso de você. Isso me mate. Obrigado. Atrás da parede. Que o Brick? Vem aqui, eu preciso de você. Skate. Então acho que eu tenho que botar o skate aqui, ó. Cato. Que bugado. Vem aqui o skate. Ae! Consegui! Consegui pegar o skate! Consegui pegar o skate! Oh, a ver. Meu Deus! Por que que eu estou morrendo? Eu estou morrendo, meu Deus! O que que está acontecendo? Como assim, mano? Eu estou... Isso daqui é ácido, mano. Eu acho que eu estou bebendo ácido, velho. Quem é que bebe ácido e não morra instantaneamente, velho. É a sua garganta queimar. Eu vou... Persiga-o! Ah, eu tenho que perseguir o Brick. Vem aqui, Brick! Vem aqui! Eu preciso de você! Vem aqui! Nossa, ele é rápido, mano. Ah, eu posso ganhar o Brick. Eu vou ganhar o Brick. Pentível. Ele me já falou que você gosta de matar a gente. Ele me já falou que gosta de matar a gente. Eu tenho o Brick. Ele me falou que gosta de matar a gente. Ele me falou que não morreu. Ele me falou que ela vai morrer. Ele me falou que não quer dar aquela única. Vai ter que substituir. Que o Brick. Que o Brick você vai ver. Você vai ver. Eu vou te pegar. Que o Brick. Rebolei uma armadilha para você. Você não vai poder fugir. Vem aqui. Consegui! Suza Gindo. Ah, acho que eu tenho que agir suspeitamente Deixa eu ver Ah, é isso mesmo, até que ele falou Não chegue perto de mim, Dux Eu vou ficar perseguindo ele aqui, ó Ah, ele vai atirar em mim Vem aqui, é o criador do Mordermister É o criador do Mordermister É o criador do Mordermister Vem aqui, eu sou o Mordermister Eu sou o assassiado Vem aqui, me atira A janela menor O que que faz? Ah, que o Rick tá ali em cima Ah, mas isso aqui é fácil, pô É só fazer isso daqui, ó Ah, mas o cara é um Vai Aê, caramba O cara é o mestre Kill Kill Matar Ah, beleza Tem um banquinho aqui Peguei o banco Tem uma chave aqui E eu troquei pelo banco Tá Sobe aqui Ah, tem uma chave amarela que vai abrir aqui Tenta pegar Não consigo pegar Ah, tem que pegar o banco, calma aí Banco Bota aqui o banco Agora a gente sobe no banquinho E pega a chave que tá ali Ótimo, agora a gente abre aqui Abrimos E agora eu tenho uma chave verde aqui Tá chave Chave verde? Eu abro o cofre, né? Vamos lá no cofre Aqui cofre Tem uma chave Beleza Pega essa chave defenda aqui E abre Não O cara falou Uh, mano Não, não Traduzir essa fase Para a lua Ah, a lua é a linguagem De códigos do Roblox Meu Deus O que que eu tenho que fazer aqui, mano? Não, não, não Tira Humanoide Carácter Ali tá carácter Mas o certo é character Que é personagem Jogadores Jogador local É só isso que eu sei, mano Se eu não me engano É Jogo Saúde Igual Zero Eu não sei se é isso, mano Eu acho que não é isso, não Não Tá errado Zero Eu não sei nada sobre programação, mano Ah, velho É difícil Calma aí, galera Eu vou Eu vou Eu vou lembrar aqui Aí eu já vou Tá Trying to die Level 39 Como Passar Essa Jossa O que é pior que os backrooms O que que é pior que os backrooms, hein? Vamos ver o que que é pior que os backrooms Pegue o elevador Peguei o elevador, mãe Meu Deus Brasil aqui, véi Meu Deus Brasil ali, mano Muito apto para caber Meu Deus Eu tô parecendo um Palitinho de dente, cara De palito Ah, entendi Eu vou malhar Eu vou malhar Eu vou ficar muito grande, mano Eu vou ficar muito grande Para caber aqui Ah, tá Agora eu entendi Agora eu sabe Que é Easy Easy Olha, olha, olha Fica vendo, fica vendo Easy Nossa, eu vou ficar gigante, mano Eu vou ficar gigante É, só vai ficar vendo Não, mano Olha o tamanho da minha cabecinha, véi Olha o tamanho da minha cabeça, mano Meu Deus O cara tá mega, véi Olha o tamanho desse Meu Deus Olha isso, cara Eu tô muito titânico, véi Olha o tamanho da minha cabeça Comparado com o corpo, véi Meu Deus Calma aí Agora é o maior, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma aí Mais uma vez Mais uma vez Eu caio no void Meu Deus Meu Deus Olha isso Que dux assustador, mano Limpo Ah, beleza Neste nível baseado em clean up Roblox Você tem que ficar dentro de uma cabine Para se transformar no personagem dentro dela E esperar até que o limpador chegue E decide se você gosta dele ou não Tá, eu vou virar um Slender Porque, né Todo mundo odeia Slender Eu virei um Slender, né Eu virei Porque, mano Eu virei um lixo Não Virei um pedaço de bosta Não Vai, mano Me dá um tiro aí Eu amo seus Bird nest Ninho de pássaro, mano Solte-me Meu Deus Adopte-me Adopte-me, mano Eu tenho que pedir a doação Ain't no way O Rob Sticks, mano É o Rob Sticks Ain't no way Ah, não, mano Os caras estão falando Ain't no way Mais chance O Purple Guy O Purple Guy O Purple Guy é o único que Que quis, mano Minha dúvida Ah, não Mas calma aí Ele é o Purple Guy, velho Meu Deus Tá travado O Purple Guy travou, mano Ele me jogou Purple Guy Você tá doido? Purple Guy Meu Deus Meu Deus Beleza Carinho Carrinho de diversão Mega Mega diversão de carrinho Bem-vindo ao carrinho Ah O que é Põe no botão Please stand by Ai meu Deus Eu caí no Caí no carrinho Eu tô no carrinho Aqui, mano Calma aí Eu vou botar no zero Tem número negativo Tem número negativo Tem número negativo, galera Calma aí Para de apertar Calma aí Tem número negativo, ó Eu consegui ativar Os números negativos, galera Meu Deus Bota no No muito aí, mano A gente vai morrer Meu Deus Meu Deus Calma aí Calma aí Ainda não é o suficiente Ainda não é o suficiente Meu Deus Que loucura, velho Escolha seu youtuber favorito Desses aqui é o flamingo Desses aqui é o flamingo Ah Líquido edificador Meu Deus Tem um líquido edificador aqui Meu Deus Meu Deus Não Eu vou virar Purê de batota De novo Não Purê de batota Mais uma vez Não De smaller ceiling hole Meu Deus Meu Deus Tem que pular ali, velho Meu Deus Eu buguei, mano Eu buguei, velho Eu buguei, socorro Consegui Consegui, vai Tive que entrar, mano De novo Nossa, velho Aqui O que que tem aqui Ah, é o nível final Zeramos Zeramos, véi Zeramos o trente morrer, velho Que legal, mano O que que tem aqui